É, se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo, pois o meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu já peguei mais de cem, pode vir quente que eu estou fervendo O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar Quem ouve desde menino, aprende a acreditar Que o vento sopra o destino, pelos caminhos do mar O pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá, Iemanjá Odoya, Odoya, rainha do mar Iemanjá, Odoya, Odoya, rainha do mar Teu nome é Iemanjá, que é Virgem Maria É Glória, é Glória e é Cecília Na noite fria Oh, minha mãe, minha filha Tu és qualquer mulher Mulher em qualquer dia Bastou o teu olhar Pra me calar a voz De onde está você Rogai por nós Oh, minha mãe Minha mãe Me ensina a segurar A barra de te amar 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 Obrigado.